Canal brega, exclusivo Pra ficar melhor, acende o beck e quita Pra ficar melhor, senta pro bar, caramba Tchoo! Oi, ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Oi, dá uns trago, fica chapadona Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom, nós japonesinho Senta pra caralho, anda fuma comigo Na brisa que é bom, nós japonesinho Senta pra caralho, anda fuma comigo Senta pra caralho, anda fuma comigo Na brisa que é bom, nós japonesinho Senta pra caralho, anda fuma comigo Dentro na base, sabe nem brincar, porra Senta pra caralho, anda fuma comigo E não esconde de ninguém Oi, dá uns trago, fica chapadona Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom, nós japonesinho Senta pra caralho, anda fuma comigo Na brisa que é bom, nós japonesinho Senta pra caralho, anda fuma comigo Na brisa que é bom, nós japonesinho Senta pra caralho, anda fuma comigo